Olá, meus amigos! Olá, África! Está aqui de volta a Tereza, para todos que não me conhecem. Para fazer este vídeo, para mostrar ainda a capulana. Hoje vou numa cerimônia tradicional, um casamento. Casamento tradicional, uma nossa sócia. A filha está casada, então a gente vai lá. Ainda vou ficar com a capulana. Ainda vou ficar com a capulana. Deixa preparado que eu vou ver as coisas. Então, hoje é um dia especial. A capulana, vou usar de outra maneira. Só fiz um vídeo para mostrar a capulana. A capulana, hoje vamos usar de outra maneira. Aqui é a nossa cultura. Nos identifica essa capulana. Eu ainda vou dizer que capulana nos identifica. O que somos, onde viemos. Então, está onde viemos. Então, está onde viemos. Então, está onde viemos. Então, é preciso essa capulana fazer. Hoje, a capulana ainda é preta. Como vocês estão a ver, é esta capulana preta. Tem florinhas branca e vermelha. Eu podia pôr uma pelusa vermelha para acompanhar esta aqui. Mas a maioria, sei lá que... Temos que pôr uma pelusa branca. Ainda vou pôr uma pelusa branca. Aqui a capulana tem os satélites da república. Aquela que representa o povo moçambicano. Aqui a África usa a capulana, a maioria. Não é uma coisa formal. Então, não vai se fugir a negra. Sei como está. Minha cabeça está... Está desorganizada. Mas, epa, não olhem para aí. Ok. Hoje, vou usar esta capulana aqui. A ver, capulana. Para ficar forte, como vou usar duas. Eu vou amarrar assim. Isso é para evitar caírem antes de ver andar. Algumas pessoas amarram alguma coisa. Arranja um cinto da mesma capulana. Arranja um pouco a capulana. A ver! Ah, ela tem que ligar a essa forma aí? De pau! A capulana é grande! Normalmente capulanas aqui, como muita gente, são... o morro são os cursos vão ser dois metros para eu sou pequenininho o capulano os métodos fica comprida para mim então amaramos aqui o mar aqui o marro aqui facilita caminhar o marro aqui falta lenço ao chaleza e eu como estava a falar aqui planas quem quiser até porque por três petais a ver esse é um pedaço e essa é desta aqui esta fica em cima e sim e se você quiser pois né se você não quiser pois uma peruca mas aqui como está quente hoje eu podia por peruca né né amor a dormir então foi assim e vou pôr o lenço esse é este lenço vamos lá ver como eu vou usar o lenço o lenço é este vou sentar para amarar nos juntos desculpa eu faço este vamos lá para você se 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 não faço isto Vamos ver como está, como está o lenço, a ver como está, é assim como está, acompanha e assim você leva a bolsa e assim você fica cheio de peso aqui, assim você está com um peso, mesmo uma responsabilidade de venha ver, não é, não é, até quando você usa a capulana, todo mundo começa, oh tais bonita, tais bonita, só porque a capulana nos identifica. Gostadão de vídeo? Subscreve aí o canal Aprenda com a Tereza para ter mais vídeos acerca de capulana. Beijinho, amor.